Você está medindo a pressão e viu que ela está baixa, a pressão do paciente está 8 por 4. Só que não obrigatoriamente esse paciente tem choque. Por quê? Existe uma série de situações clínicas em que as pessoas têm pressões baixas. Por exemplo, algumas pessoas têm uma pressão normal de 10 por 6, às vezes até 9 por 6. Alguns pacientes, como pacientes cirróticos, eles têm uma pressão normal que já é baixa, às vezes 10 por 6, 9 por 6. E isso não significa que ele esteja com um choque. Quando você vai avaliar a microhemodinâmica, e a gente vai ver como a gente faz isso, você vê que está normal. A perfusão periférica está normal. Então, o que a gente precisa entender? Que o choque é um estado de hipoperfusão tessidual generalizada. Então, tem que ter um comprometimento microhemodinâmico. Você tem que estar com a perfusão. O sangue não está chegando bem na periférica. Então, hipotensão tem várias causas. Às vezes, a pessoa faz uma hipotensão postural. Às vezes, a pessoa pode ter alguma reação vasovagal que faz uma hipotensão naquele momento, mas ela não tem choque. A gente vai saber que ela tem choque quando a gente conseguir ver, por alguns critérios indiretos, que ela tem uma hipoperfusão tessidual generalizada. Ou seja, o sangue não está chegando nos tecidos. E isso que caracteriza como instabilidade hemodinâmica. Principalmente o comprometimento da microhemodinâmica. E aí, só que a gente sabe que a chegada, a perfusão tessidual, ela se dá através do coração. Então, a gente sabe que o coração, ele bombeia o sangue. Esse sangue vai pelos vasos de grande calibre, pelas artérias, arteríolas, até chegar nos capilares, voltando pelas vênulas, pelas vênulas, certo? Então, o que depende da perfusão tessidual? Em primeiro caso, depende da bomba cardíaca, certo? Só que não é só da bomba. Vai depender também da situação dos vasos, das artérias, das arteríolas. Principalmente das arteríolas. Então, quando a gente pensa em pressão, a gente vai lá para a fisiologia e lembra que a pressão é igual a débito cardíaco, vezes resistência vascular sistêmica ou resistência vascular periférica. Quem é que determina o débito cardíaco? É a contratilidade do coração, é a contratilidade miocárdica. Agora, quem é que vai determinar a resistência vascular sistêmica? Aí vai ser a contração dos vasos, principalmente das arteríolas, certo? Então, a gente vai ter dois componentes em relação à pressão. A gente vai ter o componente que é o coração, que é responsável pela bomba e ele é influenciado. A sua função vai ser influenciada pela quantidade de volume que a gente tem. A gente vai ter o componente que é a resistência vascular, que é determinada pelas arteríolas. Então, toda vez que vocês pensarem em termos de estabilidade hemotidâmica, você tem que pensar que tem a bomba e que tem os vasos, certo? A bomba é responsável pelo volume, ela que vai bombear esse volume de sangue que chega, inclusive. E os vasos vão ser responsáveis pela resistência, certo? Então, assim, a gente pode entender, se alguém lembrar ainda da eletricidade, lá na biofísica, ele compara o sistema cardiovascular a um circuito, a um circuito elétrico. Então, o circuito, ele vai ter um gerador e ele vai ter as resistências. E o gerador vai gerar a corrente elétrica, vai passar pelas resistências até voltar para o gerador, a corrente, passando pelo circuito todo. Então, se a gente comparar o sistema cardiovascular com o circuito elétrico, o coração é o gerador, porque ele é a bomba. As resistências do circuito, elas são as resistências dos vasos, certo? E a corrente elétrica é o fluxo de sangue, tá bom? Então, você entende aí que vai depender da bomba, do coração, que é o gerador, e vai depender das resistências. Se a resistência for muito alta, a gente lembrando lá da física, o fluxo, a corrente elétrica vai ser baixa. Se a resistência for mais baixa, a corrente elétrica vai ser mais alta. Dá para a gente mostrar isso pelas fórmulas do circuito elétrico, tá bom? Então, é isso. Aí, o que acontece, então? Se a gente entende que a pressão e a pressão, a pressão macro-hemodinâmica, vai ser o determinante do fluxo micro-hemodinâmico, da perfusão periférica, a gente consegue entender, então, que tanto a pressão quanto a perfusão vão ter dois componentes, a bomba e a resistência. Se a bomba está forte, o fluxo aumenta. Se a bomba está fraca, o fluxo diminui. Se a resistência está muito alta, o fluxo diminui, porque ele impõe, como o próprio nome diz, uma resistência, ele impõe uma dificuldade para a passagem do sangue. Agora, se a resistência está baixa, os vasos estão mais dilatados, o fluxo aumenta, certo? Então, isso aqui é essencial para você entender. Por quê? Porque a primeira classificação que a gente vai fazer do choque é em relação ao choque hipodinâmico e o choque hiperdinâmico. O que significa isso? Olha só. São os dois problemas, são os dois componentes da pressão. Então, se a bomba está com problema, a gente vai chamar isso de choque hipodinâmico. E esse choque, ele é frio. Se, na verdade, o problema é dos vasos, os vasos estão com baixa resistência, o que vai acontecer? A gente vai chamar esse choque de hiperdinâmico hipodinâmico e a gente vai dizer que esse choque é quente. Agora, por que acontece isso? Porque é o seguinte, se a minha bomba não está funcionando bem, não está bombeando no nível que ela deveria bombear, o sangue não vai conseguir chegar na periferia. e aí a gente vai ter uma hipoperfusão tecidual, certo? E como esse sangue não chega, as extremidades do paciente vão ficar frias, vão tender a ficar frias, certo? Já no primeiro momento. Agora, isso de uma forma geral, certo? Agora, se o paciente tem, por algum motivo, algum problema, que fez o vaso dele se dilatar e diminuiu a resistência periférica, o que vai acontecer? Vai aumentar o fluxo, só que vai diminuir a pressão, certo? Ele vai tender a aumentar o fluxo, pode até, a princípio, tender a aumentar o fluxo, e aí o choque vai ser quente. Só que, como vai diminuir a pressão geral, pressão micro-hemodinâmica, a perfusão vai ficar comprometida também. E aí esse choque a gente chama de hiperdinâmico. O problema do choque hiperdinâmico está nos vasos. E a gente vai dizer que esse choque é quente, porque a perfusão vai até estar boa. Não é que a perfusão vai estar boa. Na verdade, vai ter um fluxo bom, mas ele não vai ser suficiente para poder perfundir bem a periferia, está certo? Então, problema na bomba, a gente chama de choque hipodinâmico. Problema nos vasos, a gente vai chamar de choque hiperdinâmico. O que acontece? Quando a bomba para de funcionar, o que vai acontecer? Ou então diminui o seu funcionamento, o que a gente vai ter? Uma queda do débito cardíaco. Então, baixa aí o débito cardíaco. O que o sistema simpático vai fazer para tentar equilibrar essa queda do débito cardíaco? Ele vai aumentar a resistência vascular periférica. Certo? Então, no choque hipodinâmico, que o problema é a bomba, a gente vai ter uma queda do débito cardíaco e a gente vai ter um aumento da resistência vascular periférica para tentar compensar essa queda desse débito. Por outro lado, se o problema agora é nos vasos, porque eu tive uma vasodilatação e essa vasodilatação fez a pressão cair e a perfusão ficar comprometida lá na periferia, o que o meu sistema vai avaliar? Vai ver, não está chegando sangue na periferia, está acontecendo hipoperfusão, ativa o coração para ele bombear mais. Então, cai a resistência vascular periférica e é isso que causa a hipoperfusão e aumenta o débito cardíaco. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, o débito cardíaco normalmente vai estar contrário à resistência vascular periférica, em choques de uma causa só. Se você vai ter um choque que é ao mesmo tempo problema no coração, na bomba, e ao mesmo tempo problema no vaso, aí não vai ter a compensação. Mas na grande maioria dos choques, que ou vai ser uma coisa ou vai ser outra, você vai ter débito cardíaco caindo, resistência vascular periférica aumentando, ou o contrário, resistência vascular periférica caindo e débito cardíaco aumentando. Bom, então, o choque hipodinâmico, ele é chamado de hipodinâmico porque o débito cardíaco cai. Tem um problema no coração, o débito cardíaco cai e ele fica um choque hipodinâmico. Já o choque hiperdinâmico é chamado de hiperdinâmico porque o débito cardíaco aumenta. Ele aumenta em resposta à diminuição da resistência vascular periférica. Certo? Então, essa é a classificação geral. Aí, quando você pensa nessa classificação, você começa a pensar nos tipos de cada um. Então, vamos falar aqui alguns tipos. Primeiro, quando a gente pensa que pode haver um problema na bomba, esse problema, ele pode ser, ele pode acontecer antes do coração, no próprio coração ou depois do coração. Antes do coração, o que vem para o coração, a gente chama de pré-carga. Normalmente, é o volume de sangue que chega no coração. E esse volume, ele estimula a contratividade miocárdica, pela lei física lá de Frank Starling. Então, pode ter um problema nessa pré-carga, nesse volume de sangue que está chegando no coração, através das veias cargas. Pode acontecer também um problema no próprio coração, na própria bomba. Aconteceu ali algum problema, um miocardite, um infarto, e o coração parou de funcionar, diminuiu sua contatilidade. Ou, então, pode acontecer um problema na pós-carga, que é exatamente quando você tem, por algum motivo, um aumento da resistência para a saída do sangue do coração. Certo? Então, quando a gente pensa no choque hipodinâmico, no baixo débito cardíaco, a gente pensa, pode ser um problema na pré-carga, pode ser um problema no coração, na própria bomba, ou pode ser um problema na pós-carga. Quando que a gente vai ter um problema na pré-carga, na pré-bomba? A gente vai ter quando a gente tem o choque hipovolemico. E aí, quando que você tem um choque hipovolemico? Ou seja, o que é a pré-carga? É o volume que está chegando pelo coração, através das vias cargas. Então, quando você tem um choque hipovolemico, é basicamente quando você está perdendo esse volume. Então, você pode estar perdendo volume na forma de uma hemorragia ou na forma de uma desidratação. Certo? Então, essas são as duas principais causas de perda de volume. Agora, você pode ter um problema na própria bomba. Certo? E aí, o choque vai ser o choque cardiogênico. Então, se você tem um infarto, se você tem uma valvopatia, uma miocardiopatia, isso vai fazer com que a bomba fique fraca. Então, a gente vai chamar esse choque de cardiogênico. Ou então, você pode ter um problema depois da bomba, após carga. Daí, a gente vai ter o choque obstrutivo. Quais são as causas de choque obstrutivo? Um tamponamento cardíaco, né? Um tamponamento pericárdico, quando você tem um derrame pericárdico, faz o tamponamento cardíaco, a pressão do derrame vai comprimir o coração. Ou então, quando você tem um trombo que vai afetar as artérias pulmonares, vai obstruir as artérias pulmonares, a gente tem aí um tromboembolismo pulmonar. E você pode ter também um pneumotórax, por exemplo, um pneumotórax hipertensivo, que vai aumentar a pressão intratorácica e vai diminuir a força de contratividade do coração. Então, nesses casos, você tem problemas pós-bomba que estão dando pressão no coração e estão dificultando o bombeamento, estão fazendo com que o coração não consiga bombear adequadamente. Então, isso aí é chamado de choque obstrutivo. Tudo bem? Então, assim, se você tem um choque e você tem baixo débito cardíaco, você tem um choque hipodinâmico. Se esse choque acontece por um problema antes da bomba, a gente vai chamar de hipovolêmico. Se é um problema na própria bomba, ele é um choque cardiogênico. Agora, se é algum problema na parede torácica ou depois da bomba, a gente vai chamar de obstrutivo, certo? E o choque hiperdinâmico? O choque hiperdinâmico, ele tem uma fisiopatologia mais comum, que é a vasodilatação periférica. qualquer problema que o organismo venha a ter leva a uma vasodilatação periférica, vai diminuir a resistência vascular periférica e vai aumentar o débito cardíaco, fazendo choque hiperdinâmico. Então, quando a gente tem essa vasodilatação e muitas vezes vazamento de líquido para o interstício para o terceiro espaço, a gente tem o que a gente chama de choque distributivo. O que é distributivo? O que causa a vasodilatação periférica e faz uma maior distribuição de todo o volume de sangue, levando a hipoperfusão tessitual. Então, esse choque distributivo, eu botei aqui três, olha só. O mais comum desses choques distributivos é a sepsis. Quando você tem uma infecção e essa infecção gera uma reação inflamatória orgânica, a gente vai chamar isso de sepsis. E aí, com a sepsis, a gente vai ter a liberação de vários mediadores inflamatórios, como, por exemplo, o óxido nítrico e as prostaglandinas. Uma prostaglandina é dois. E esses mediadores vão fazer a vatodilatação, diminuindo a resistência e vai haver a compensação com o aumento do débito cardíaco. Então, esse é o choque distributivo mais comum. O segundo choque distributivo que a gente tem, que está não tão comum, é a anafilaxia, choque anafilático. O que é? É basicamente quando você tem uma reação alérgica exacerbada que vai levar à liberação de mediadores e esses mediadores vão provocar também vatodilatação. Por exemplo, no caso do choque anafilático, a gente tem a reação imune mediada por IGE e você vai ter a liberação de estamina e de imunoglobulina E, que vão fazer vasodilatação, diminuindo a resistência vascular sistêmica e, consequentemente, como de forma equilibrada, tentando aumentar o equilíbrio, o débito cardíaco. Então, esse é o segundo caso de choque distributivo. E o terceiro caso, o choque bem menos comum que os dois anteriores e é o choque neurogênico. O que é o choque neurogênico? Pode ser, às vezes, um trauma raquimedular ou, às vezes, até um trauma crânio cefálico ou um AVC hemorrágico que vai comprometer os centros de controle do sistema simpático. Certo? Então, ou aqui comprometendo a região da medula ou então comprometendo a região do tronco, a gente pode ter um comprometimento do tônus simpático. Então, os vasos que têm o seu tônus, sua contração, eles vão ficar mais plégicos, eles vão ficar mais frouxos e ele vai tender a se vasodilatar, o que vai diminuir a resistência vascular sistêmica, tendendo a aumentar a aldeia do cardíaco. Então, bem aqui a gente constrói a ideia do que são os tipos de choque. Você vai ter o choque hipodinâmico, que é quando o coração, o débito cardíaco está baixo. E você vai ter o choque hiperdinâmico, que é quando o débito cardíaco está alto. No choque hipodinâmico, se a gente tiver um problema na pré-bomba, vai ser o choque hipovolêmico, que pode ser borrágico ou por desidratação. Se você tiver um problema na bomba, a gente vai ter o choque cardiogênio. E se você tiver um problema depois da bomba, na pós-bomba, você vai ter um choque obstrutivo, que a gente trouxe aí exemplos como tamponamento cardíaco, tromboembolismo pulmonar, pneumotórico hipertensivo. Se você tem o choque hiperdinâmico, que é um débito cardíaco aumentado, a gente sempre vai ter um choque distributivo, porque sempre vai ser uma vasodilatação periférica que vai gerar isso aí. E aí a gente tem três exemplos principais. o mais comum que a gente vê no dia a dia é a sepsis. Em segundo lugar, a gente tem a anaflaxia. Em terceiro, menos comum, mas que a gente também vê na prática clínica, é o choque neurogênio. Então, assim, entendido isso aqui, o que eu posso dizer para vocês? Isso aqui é a ideia geral do choque. Se você entende isso aqui, a gente vai ter que tentar agora, através aí da monitorização hemodinâmica, a gente vai ter que tentar fazer o diagnóstico desses choques. Porque é muito fácil chegar e dizer, ah, o débit cardíaco está baixa, a resistência vascular periférica está baixa, está alta. Mas e aí, como que você vai medir isso? Como que na prática clínica, você vai conseguir ver o débit cardíaco, a resistência vascular periférica? Pois é. Então, é nesse ponto que a gente vai entrar agora. A gente precisa, depois que a gente entende os tipos de choque, a gente agora precisa olhar o paciente e saber identificar qual é o tipo de choque. Só que, para isso, a gente não tem como fazer isso com precisão, só olhando o paciente clinicamente. Né? Anamnese, exame físico, auscuta, palpação, não dá com precisão para fazer isso só clinicamente. a realidade é que, com a história clínica e o exame físico, muitas vezes a gente consegue fechar, talvez até na maioria das vezes, a gente consegue fechar o tipo de choque, certo? Só que, nem sempre, muitas vezes, você não vai conseguir. E aí, quando você não conseguir, quando você não for possível, só pela história clínica e o exame físico, a gente vai entrar na questão da monitorização hemodinâmica, monitorização oxiemodinâmica, porque, através dela, a gente vai conseguir identificar quais são as características do choque, a gente vai conseguir medir parâmetros que vão dar para a gente a ideia de qual tipo de choque a gente está trabalhando, tá certo? Então, o que é essa monitorização? Primeiro, invadir o paciente. Então, o paciente está lá na terapia intensiva, e aí você vai ter que procurar parâmetros para avaliar esse paciente. Quais parâmetros que a gente pode utilizar? Primeiro, eu posso passar um catéter venoso central aqui na jugular direita do paciente. Eu passo o catéter e jogo esse catéter, ele vai descendo aqui até ele chegar próximo ou praticamente adentrar o ato direito, certo? Então, passando esse catéter, eu posso medir através de um sensor que eu posso estar acoplado nesse catéter, eu posso medir a pressão venosa central, que é o que? Que a gente chama de PVC, né? Não é o cano de PVC, não. É a pressão venosa central. É a pressão que está lá no ato direito. Então, assim, esse vai ser um parâmetro que a gente pode utilizar, certo? Não é um parâmetro tão fidedigno, mas é um parâmetro que já foi utilizado muito antigamente e hoje ele está sendo reavaliado, tá bom? Quando você bota o sensor no da PVC ou o sensor no monitor, você consegue ver a onda de pulso venosa. Aí você vai ter lá a onda A, a onda C, a onda V, o descenso X, o descenso Y. Com essa onda, na análise dessa onda, a gente consegue tirar muitas conclusões em relação ao choque, certo? Mas é uma coisa muito mais específica. O que eu quero que vocês saibam é que tem a PVC, que você pode medir só com o catéter venoso central passando pela jugular interna direita. Outro parâmetro que a gente vai poder utilizar é você passar um sensor de pressão arterial, ou seja, você vai funcionar, pode ser aqui na radial ou então na femoral, você vai funcionar uma artéria e você vai passar nessa artéria um catéter que tem um sensor, certo? E esse sensor que vai estar na ponta do catéter e que vai ficar dentro da artéria, ele vai medir a pressão arterial, que a gente chama de pressão arterial invasiva. Então aí a gente vai ter a PAI, que é a pressão arterial invasiva. Você vai conseguir ver em tempo real a pressão do paciente a cada batimento do coração o monitor vai mostrar uma pressão diferente, tá certo? Então esse é outro parâmetro que a gente vai ter para a gente saber como que está a pressão. Vai ser a pressão macro, vai ser a macromodinâmica, mas a gente vai ter uma ideia, tá bom? Então dois parâmetros que a gente já tem, PVC e PAI. Esses são os parâmetros mais utilizados na prática clínica. Normalmente a gente se guia muito pela clínica, por alguns exames laboratoriais que a gente vai falar para frente e por esses parâmetros, PAI e no máximo uma PVC. Em 90, 95% dos casos ou talvez até mais a gente só usa isso. Só que se com esses parâmetros você não conseguir determinar qual tipo de choque, aí existe um terceiro. Na verdade existe um terceiro parâmetro, na verdade existe um quarto parâmetro, que é avaliar através da PAI a gente consegue através de alguns softwares novos e com catetres novos, certo? Você consegue ter uma ideia da resistência vascular periférica e do débito cardíaco, certo? Então, esses novos softwares que são utilizados hoje e você vê utilizando isso aí em UTIs de hospitais particulares e hospitais públicos melhores, eles não são tão fidedignos porque ele vai pegar a onda da pressão arterial e através de análise de derivada, de análise da área sobre a curva, ele vai conseguir estimar o débito cardíaco e até a resistência vascular periférica. Isso aí é um parâmetro um pouco mais complexo de você tentar entender e são parâmetros de monitorização hemodinâmica mais avançada, certo? A gente não vai entrar nesses detalhes aqui. Por enquanto, a gente fica com a PVC, com a PAI e esses novos parâmetros de análise da onda sobre a curva, que é o pico, o lídico, tá certo? O Vigileu, são softwares criados em alguns países, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, que você consegue avaliar através da PAI, muitas vezes, e muitas vezes botando cateta também na jugular, você consegue fazer uma avaliação que é bem mais complexa. professor? Só um momento, gente. Só um momento, está dando para escutar aí? Está dando sim. Travou agora de novo. Está bom. Então, vamos voltar. Então, o que que é? Oi? Voltou, voltou. Só falta compartilhar de novo. Está escutando bem? Sim, sim. Só saiu aqui os slides. Está escutando bem? . . . Obrigado. Vocês estão escutando? Dá para escutar e dá para ver também os slides já. Voltou aqui o sinal. Eu estou do certo. Então, está bom. Então, olha só. Então, a gente falou de PVC, a gente falou de PAI e a gente falou dos novos softwares de análise da área sobre a curva, da PAI principalmente. E aí só que existe uma metodologia que a gente utiliza já há muito tempo que é o padrão ouro para avaliação do choque, certo? E esse é o catéter de suangães. O que é esse catéter? Para vocês entenderem, olha só. É um catéter que a gente passa na jugular interna direita, a gente passa esse catéter, ele desce pela cava superior, ele adentra o átrio direito, passa para o ventrículo direito, pega a artéria pulmonar e depois ele vai até um capilar pulmonar e ele impacta em um pequeno cabelar pulmonar, certo? Então, é o catéter de artéria pulmonar, né? Que a gente conhece como catéter de suangães. Agora, por que é interessante esse catéter? Primeiro, porque ele vai ter várias vias. Com esse catéter, a gente vai conseguir fazer o estudo de várias características do coração, entendeu? Vamos pensar. Primeiro, olha só. Ele tem uma via proximal, essa que está em azul aí, se vocês estão conseguindo ver, que essa via saindo ali no númerozinho 1, ela vai até o átrio direito, certo? Eu vou botar bem aqui com a... Olha só. Ela vem aqui, ó, da via 1 e vai até o átrio direito, tá bom? Então, assim, essa via, a gente pode medir a PVC nela. É que nem como se fosse um catéter que eu passei normal. Então, eu posso medir a PVC. Existe uma outra via, essa terceira via bem aqui, que é a amarelinha, que ela, diferente da azul, ela passa o átrio direito, o ventrículo, a artéria pulmonar, até que ela vai ficar lá no capilar pulmonar. O que é que acontece? Na ponta desse catéter, a gente tem um balão, certo? E quando você está inserindo o catéter, você inflou o balão. E aí, o que que acontece? Esse balão, ele vai encunhar, ele vai encunhar o capilar. Ele vem aqui, o balãozinho, e aí ele encunha no capilar. Ele fecha o capilar. Então, por isso, a gente diz que ele vai dar a pressão de oclusão do capilar pulmonar. Certo? Então, lá no átrio direito, eu tenho a pressão venosa central. O catéterzinho 1, azulzinho, ele vai até o átrio direito e consegue medir a PVC. Mas, se eu pegar esse catéterzinho amarelo, que vai até o capilar pulmonar, eu vou ter a pressão de oclusão do capilar pulmonar, que a gente chama de PAOPOP, né? Pressão arterial de oclusão pulmonar, do capilar pulmonar, certo? P-A-O-P-O-P, P-A-P-O-W-P. Então, assim, a gente chama de PAOP, que é a pressão de oclusão do capilar pulmonar. Essa pressão, ela vai estar vendo o coração esquerdo. A PVC vai estar vendo a pré-carga. A PVC vai estar vendo o volume que está chegando, certo? Porque ele está no átrio direito, ele está na entrada do coração. Já a pressão de oclusão, a PAOP, ela vai estar vendo o coração esquerdo. Ela vai estar vendo, porque como é a pressão de oclusão, ele ocluiu, o sensor vai estar na frente, medindo o que vem do coração esquerdo, certo? Então, o que vocês entendem? Que você tem, através desse catéter de artéria pulmonar, catéter de suan gans, você consegue ver o coração direito e você consegue ver o coração esquerdo. Coração direito, você vai conseguir ver através da PVC. E o coração esquerdo, você vai ter uma ideia através da PAOP, certo? Então, são dois fatores que a gente consegue ver. Além disso, esse catéter, ele tem esse segundo portalzinho aí, que é o termístico. Então, ele vai fazer, através de um mecanismo de termodiluição, ele vai conseguir estimar o débito cardíaco e a resistência vascular periférica, certo? Então, olha o que esse catéter me dá. Ele me dá a PVC, ele me dá a PAOP, ele me dá o débito cardíaco e ele me dá a resistência vascular periférica. Então, se eu pego, tem um paciente que eu tenho um choque e eu não sei o que é, porque eu tô na dúvida, certo? Porque não ficou claro pra mim, porque pode ser mais de um tipo de choque e eu não sei o que é. E vai fazer diferença saber, porque a gente vai ver que o tratamento é diferente de um pra outro. Então, eu posso passar um catéter de artéria pulmonar nele, pra poder eu conseguir pegar todos esses parâmetros, débito cardíaco, resistência vascular periférica, PVC e PAOP e conseguir fazer o diagnóstico de qual tipo de choque eu tenho, pra conseguir fazer o melhor tratamento. O detalhe é, na hora que você vai passar esse catéter, a pressão do catéter vai alterando. Olha só, na figurinha. Quando o catéter tá passando pelo átrio direito, então a pressão é bem baixinha, certo? Quando ele chega no ventrículo direito, a pressão sobe um bocado. Depois que ele passa pra artéria pulmonar, então ela fica variando um pouquinho mais. A pressão é um pouco mais alta, mas não chega até embaixo. Até que você chega no capilar pulmonar, certo? Que você consegue ver aqui. Então, o intensivista, quando ele vai passar o catéter, ele vai olhando no monitor como que vai ficando os batimentos, as contrações e as pressões, até que ele identifica quando chega no capilar pulmonar, e aí ele consegue deixar ele lá ocluído. Então, assim, beleza. Então, a gente sabe que esse catéter vai dar quatro parâmetros. Débito cardíaco, resistência vascular periférica, PVC e PAP. Mas como que eu vou usar esses parâmetros? Então, vamos lá. Primeiro, vamos analisar os parâmetros. Primeiro, a PVC. O que é a PVC? A PVC vai representar pra mim a volemia que tá chegando, certo? O retorno venoso, ou o que a gente pode chamar até de pré-carga. Então, se a PVC tiver alta, significa que o retorno venoso deve estar alto. Ou então o coração não tá funcionando, de forma que tá se acumulando pra trás, certo? Então, normalmente, a PVC é uma medida da volemia sistêmica, do retorno venoso, certo? Primeiro parâmetro, tá bom? Ela varia ali de 2 a 8 milímetros de mercúrio. Mas o importante não é o valor, o importante é a variação. Se você tem um choque, você mediu a PVC e ela tá tanto. Você fez volume e a PVC não aumentou, significa que ainda cabe mais volume. Se você fez volume e a PVC diminuiu, significa que ainda cabe mais volume. Porque o sistema simpático tava ativado, você botou volume, ele desativou e a PVC diminuiu. Então, a gente não vê o valor da PVC. Antigamente se via, mas hoje a gente vê que o valor da PVC não tem função. O que tem função é a variação da PVC. Você tem que ver a PVC de forma dinâmica. Você mede a PVC, aí você faz, por exemplo, volume, se você acha que o choque é hipovolêmico, e você vê a resposta da PVC. Tá bom? Mas é um parâmetro que a gente vai avaliar a volemia, que a gente vai avaliar retorno venoso. O segundo parâmetro importante, que eu falei pra vocês, é a P-CAP, a variação de oclusão da artéria do capilar pulmonar, certo? Ou P-A-O-P, certo? P-CAP ou P-A-O-P. E, como é a pressão de oclusão, ele vai ver o que tá pra frente. Então, o que vai dar pra frente? É o coração esquerdo. Então, através da P-CAP, você tem como ver a volemia pulmonar. Você tem como ver congestão e sobrecarga do pulmão, porque significa que as pressões do coração esquerdo podem estar aumentadas, de forma que essa volemia tá aumentada, certo? Então, aí você vai ver a volemia pulmonar. Você vê o átrio esquerdo. Então, a PVC vê o átrio direito e vê a volemia sistêmica. Já a P-CAP vê o átrio esquerdo e vê a volemia pulmonar, tá certo? Então, se vocês tiverem esses conceitos, vocês já vão ter um entendimento melhor. A variação dele é de 2 a 2 milímetros de mercúrio, tá bom? E, por último, a gente tem a avaliação dos ventrículos e dos vasos, que o catéter também faz. Na avaliação dos ventrículos, a gente tem, através do método de termodiluição também, ele vai conseguir dar o débito cardíaco e o índice cardíaco, que é o débito cardíaco, dividido pela área de superfície corporal, certo? Então, você vai conseguir ter o débito cardíaco e o índice cardíaco. O normal do índice cardíaco é de 2,8 a 4,2 litros por minuto por metro quadrado, certo? E você vai conseguir avaliar os vasos também. Aí você vai conseguir avaliar a resistência vascular sistêmica, resistência vascular periférica, e vai conseguir fazer o índice de resistência vascular periférica, que é de 2.000 a 2.400 dinas por segundo, por metro quadrado, por centímetro a quinta, por metro quadrado. Então, assim, você vê que o catéter de sua gães, ele vai conseguir avaliar todos os fatores mais importantes. Débito cardíaco, resistência vascular periférica, PVC e PK. Desculpa, o pessoal me chamou aqui. Então, você vai conseguir ter todas as avaliações. E aí, através delas, a gente vai ter como fazer o diagnóstico do choque em cima do que a gente falou no slide anterior. Como que a gente vai fazer esse diagnóstico? Veja bem. Pessoal, além disso, eu vou ter aqui um último parâmetro, que não é o catéter de sua gães. É a PAM, a pressão arterial média. Ela tem que estar acima de 65 milímetros de mercúrio, certo? Essa PAM é aquele catéter que a gente falou. O catéter de pressão arterial invasiva, tá bom? Que é o catéter que você bota dentro da artéria. Então, a PAM eu botei a tipo de curiosidade, porque a gente vai usar também a PAM para conseguir monitorizar o nosso paciente. Então, a gente usa o catéter de sua gães, que já vai dar quase todos os parâmetros que a gente precisa. E a gente usa a PAM para conseguir monitorizar a pressão, tá certo? Então, veja bem. Se eu vou precisar identificar se o choque é hiper ou hipodinâmico. O que vocês já sabem? Poxa, hipodinâmico é o choque que tem um débito cardíaco baixo, certo? E o hiperdinâmico é o choque que tem um débito cardíaco alto. Então, pronto. Se você já tem, através do catéter de sua gães, o débito cardíaco e resistência vascular periférica, você já sabe se é hiperdinâmico ou hipodinâmico. Se for débito cardíaco baixo e resistência vascular alta, você tem um choque hipodinâmico. Se for débito cardíaco alto e resistência baixa, você tem um choque hiperdinâmico. Aí, o que acontece? No choque hiperdinâmico, a gente vai ter o quê? A gente vai ter sempre vasodilatação periférica, certo? Que pode ser por seps, por anaflaxia ou por choque neurogênio. E aí, o que vai acontecer com os outros parâmetros? A gente já sabe, a resistência vascular periférica cai, o débito cardíaco sobe. O que vai acontecer com os outros parâmetros? Normalmente, a PVC e a PK vão estar baixos. Normalmente. Mas, se você já tentou compensar, se esse choque já está compensado, se o débito cardíaco já compensou essa queda da resistência, ou, então, você já compensou isso com volume ou com alguma outra medida, isso aí pode estar normal também, tá bom? Então, assim, no choque hiperdinâmico, a gente não vai se preocupar tanto com PVC e PKP. Para a gente fazer o diagnóstico dele, a gente vai se preocupar só com o débito e a resistência, tá bom? Por outro lado, se o choque for hipodinâmico, ou seja, débito cardíaco baixo e resistência alta, aí, nesse caso, a gente vai ter que usar PVC e a PKP. Veja bem, se o choque for hipovolêmico, você não tem conteúdo no vaso, certo? Você tem um continente aqui e o conteúdo está pouco, porque o choque é hipovolêmico, está faltando líquido ou sangue. Então, o que você vai ter? Você vai ter baixa PVC e baixa PKP, certo? Por quê? Porque se você não tem conteúdo, a volemia do átrio direito vai estar baixa. Então, a PVC vai estar baixa. A volemia do átrio esquerdo, do pulmão, vai estar baixa. Então, a PKP vai estar baixa. Então, se eu tenho um choque hipodinâmico, débito baixo com resistência alta e PVC e PKP baixa, esse choque é um choque hipovolêmico, né? Agora, se eu tiver uma PVC alta e uma PKP alta, o que pode ser? Pode ser um choque cardiogênico, certo? Porque o coração vai estar parando por algum motivo, que pode ser pré-bomba, pós-bomba. Normalmente, desculpa, na bomba ou pós-bomba, né? É cardiogênico ou obstrutivo. A gente já viu que hipovolêmico se comporta diferente. Então, o que acontece? O coração não está conseguindo bobear. Ele começa a sobrar para trás. Sobra para trás do átrio esquerdo, aumenta a volemia pulmonar. Sobra para trás do átrio direito, aumenta a volemia sistêmica. Então, se sobra para trás porque o coração não está dando conta de jogar o sangue para frente, então, eu aumento a minha PKP e aumenta a minha PVC. Então, no choque cardiogênico, choque cardiogênico, a famência da bomba, a gente tem PVC e PKP alta. No entanto, se você tiver um choque obstrutivo, isso vai poder variar. Por quê? Se for um choque obstrutivo pulmonar, você vai ter uma PKP baixa e uma PVC alta, porque eu vou comprometer só o lado direito, se for na artéria pulmonar, por exemplo, um TEP, certo? Agora, se for um tamponamento, por exemplo, vai estar comprimindo tudo. Então, você vai ter tanto a PKP quanto a PVC alta. Então, isso vai variar, certo? Quer dizer, se tiver alto PVC e PKP, como você vai saber se é cardiogênico obstrutivo? Aí, a gente vai ter que diferenciar isso por métodos de imagem. Você vai fazer um elétron, você vai fazer um eco e você pode fazer uma tomografia de tórax. Por quê? Porque aí você vai identificar. Ah, o problema é no coração? O coração está batendo fraco? Ah, o problema? Não, é um pneumotórax. Ah, o problema? Não, é um derrame pericárdico que está fazendo tamponamento. Então, nesse caso, para diferenciar, a gente vai ter que fazer exames para poder saber se o problema é do coração ou saber se o problema é alguma outra coisa, como, por exemplo, tamponamento, pneu motórax, certo? Ou então, uma tomografia com contraste para identificar trombo nas artérias pulmonares, né? Devido ao TEP. Então, assim, a gente vai ter que fazer exames para poder fazer a diferença. Por quê? Porque se os dois estão altos, aí pode ser cardiogênico ou pode ser obstrutivo. Então, assim, isso aqui é a forma como vocês conseguem, através do cateter de sua mães, fazer o diagnóstico. Saber se é hiperdinâmico ou saber se é hipodinâmico. Se é hipodinâmico, saber se é hipovolêmico ou se é cardiogênico ou obstrutivo. Já você já ficou aquilo na cabeça e vai fazer exames para poder diferenciar. Tá bom? Aí, assim, beleza. Eu já sei qual é o tipo de choque. Eu já consegui fazer esse diagnóstico através do cateter de suangães ou através da clínica. Mas como eu vou saber se a perfusão está comprometida? Aí a gente vai ter aqui dois parâmetros principais. Por que é importante saber se a perfusão está comprometida? Porque você quer ver se o paciente, você vai fazer um tratamento, que a gente vai discutir, e você quer saber se está melhorando ou não. Porque se não estiver melhorando, você vai pensar em outro tipo de choque ou em melhorar o tratamento. Então, você precisa ver a sua resposta perfusional. Qual é, então, o principal exame que a gente utiliza para avaliar a perfusão tessidual? O lactato. Certo? O lactato é o principal exame que a gente utiliza para avaliar. Se o lactato estiver alto, hiperlactatemia, significa que lá na periferia o sangue não está chegando bem e o tecido periférico está fazendo metabolismo anaeróbico. Está fazendo lá a fermentação lática. Ele faz a glicólise e fermenta aquilo ali, fazendo fermentação lática, gerando lactato. Está certo? Então, está fazendo respiração anaeróbica. Por quê? Porque não está chegando sangue, não está chegando bem o oxigênio na periferia. Então, o lactato é o principal indicador de má perfusão tessidual. Toda vez que você tiver um paciente com choque, você vai sempre ter que medir o lactato. Porque o aumento do lactato ou a diminuição do lactato é o que vai dizer para você se aquele paciente está respondendo a terapia ou não. Certo? A gente sabe, por estudos multicêntricos, que quanto mais esse lactato aumenta, pior é o prognóstico do paciente. Significa que o choque está piorando. Significa que a perfusão tessidual está pior. E quanto mais esse lactato vai clareando, a gente vai conseguindo clarear, vai conseguindo diminuir o lactato, melhor tende a ser o prognóstico do paciente. Tá bom? Então, o lactato vai ser o exame que a gente vai utilizar para controlar o choque do nosso paciente. A gente utiliza PVC, PAI, clínica, cateta de artéria pulmonar, sorgãs, para fazer o diagnóstico do choque. Aí a gente começa o tratamento. Mas a gente vai usar o lactato como parâmetro para ver se está tendo resposta. Tá certo? Existe ainda um segundo parâmetro. Certo? Que é a saturação venosa mista e a saturação venocentral. O que é que acontece? Esse catetezinho do siuangãs, o catetezinho de azul, ele fica lá no átrio direito. E o catetezinho de amarelo, ele vai ficar lá no capilar pulmonar, como vocês conseguem ver pela figurinha aí. O catetezinho de azul pega um sangue que está bem sujo. Por quê? Porque esse sangue já passou no corpo todinho. Esse sangue que vem da cava inferior e da cava superior, ele é a somatória do sangue que passou em todo o corpo. Certo? Então, ele pega o sangue mais sujo que tem. Não mais. Na verdade, ele pega um sangue bastante sujo. Só que lá no capilar pulmonar, como você vai passar, como você vai já passar do capilar, lá no capilar pulmonar, você vai pegar também o sangue mais sujo ainda. Por quê? Porque já vai ter passado também pelo pulmão. Certo? Então, quando a gente coleta esse sangue do capilar pulmonar e a gente faz a saturação venosa desse sangue, a gente vai ter a saturação venosa mista. Tá bom? É coletado nesse catetezinho amarelo aqui. Bem aqui você coleta o sangue mais sujo de todos e a saturação desse sangue vai ser a saturação venosa mista. Agora, quando você coleta esse sangue que está aqui no átrio direito, que já é um sangue bastante sujo, que vem do corpo todinho, mas não tem a sujeira do pulmão, vamos dizer assim, você vai ter aqui a saturação venosa central. Agora, para que serve eu medir essa saturação venosa mista ou a saturação venosa central? Serve para eu saber quão sujo está o sangue. Porque o que acontece? Quando a minha perfusão está ruim, o sangue que passa na periferia, os tecidos vão tirar o máximo de oxigênio possível. A gente diz que a taxa de extração de oxigênio vai ser muito alta. Por quê? Porque não está passando muito sangue. Tem pouco sangue, está mal perfundido. Então, o pouco que passa, a periferia vai lá e tira tudo. Ele tenta tirar o máximo. Ele aumenta a taxa de extração de oxigênio. Então, o que vai acontecer? Quando esse sangue todinho do corpo voltar para o coração, o sangue todo sujo, a gente vai ver uma saturação venosa baixa. Certo? Então, uma saturação venosa central ou uma saturação venosa mista baixa significa que a periferia está tirando o máximo que pode. Ou seja, significa que a perfusão está comprometida. Então, a saturação venosa central, que é o mais comum, porque ele simplesmente passa o catéter de zona, como eu falei para vocês, mas eu posso coletar ele por um catéter venoso central aqui, comum, que eu passo, que eu posso ver o PVC e posso coletar a saturação venosa central. Então, essa saturação, ela vai medir a minha perfusão. Se ela estiver baixa, a perfusão está comprometida também. E normalmente a gente usa um ponto de corte de 60%. Certo? Se a saturação venosa central estiver abaixo de 60%, significa que a perfusão está comprometida. Muitas vezes, quando você tem um choque hiperdinâmico, como, por exemplo, o choque séptico, e aí você está corrigindo, você já está tratando, você fez volume, você fez droga vasoativa, como a gente vai mostrar, e o choque séptico não está melhorando, você pode ver a saturação venosa central. A hemoglobina está boa, está tudo bom, está tudo ideal, mas não melhora o choque. Aí você vai ver a saturação venosa central, e a saturação está baixa. O que você infere daí que pode ter um defeito de bomba associada. E aí você pode entrar com drogas inotrópicas também. Então, é para vocês entenderem. A gente tem dois parâmetros para avaliar a perfusão. O principal que vocês têm que saber, que têm que levar da aula, é o lactato. Ele é o mais importante. O segundo que vocês podem lembrar, principalmente nos casos de choque séptico, quando você acha que não está respondendo, e começa a pensar que pode ter um choque hipodinâmico associado, que pode ter um choque cardiogênico associado, é a saturação venosa central. Se ela estiver baixa, significa que a perfusão ainda está ruim, e que a taxa de extração está alta. Então, pode ter outro caso de choque, por exemplo, um choque cardiogênico associado. Tá bom? Então, esses dois parâmetros são os parâmetros que a gente usa para avaliar perfusão tessidual. tá bom? Então, assim, a gente já aprendeu os tipos de choque, a gente já aprendeu a monitorizar o paciente, e a gente aprendeu a dar o diagnóstico de qual tipo de choque através da monitorização. Aí, a gente aprendeu parâmetros de perfusão tessidual para saber se o meu paciente está respondendo ou não. E agora, o que a gente precisa aprender? Como que trata? Então, vamos ver o tratamento do choque. Vamos lá. Então, primeiro, para você tratar o choque, você tem que fazer a primeira coisa para você entender que o choque é uma emergência médica. Então, se é uma emergência médica, você vai ter que fazer lá o ABC da ressuscitação. O paciente está com choque. O que eu vou ter que ver? Hum, eu vou ter que ter via aérea. O paciente está chocado? Como é que está o nível de consciência dele? A via aérea está pérvia? Né? Como é que está a respiração dele? Como é que está a circulação? A circulação está em choque. Então, assim, vai fazer o ABC da ressuscitação lá do ATLS, do trauma. Por quê? Porque ele está em choque, isso pode rebaixar. Ele pode ter rebaixamento do nível de consciência, pode perder o controle e broncoaspirar, vomitar e broncoaspirar. Então, a primeira coisa, o paciente com choque, como é que ele está? Está bem? O nível de consciência está bom? Como é que está a via aérea? Certo? Como é que está o nível de consciência? Como é que está a via aérea? Beleza, está tudo tranquilo. Aí, o que você vai fazer com o seu paciente? A mesma coisa de qualquer emergência médica. Monitor, move aí, né? Monitor, oxigênio e veia. Ah, o paciente está, a saturação está baixa? Vamos botar um oxigênio. Vamos monitorizar ele, fazer monitorização cardíaca, monitorização com o oxímetro de pulso, né? E vamos pegar a veia. Vamos pegar a veia, porque é um choque. Então, alguma coisa eu vou ter que fazer para tratar esse choque. Eu ainda vou descobrir qual é, ou já sei qual é, mas eu vou ter que fazer alguma coisa. Então, depois que você faz aqui o ABC da ressuscitação e a monitorização básica da emergência médica, aí você vai pensar qual é o tipo de choque. Você vai ver se é o choque hipovolêmico. A gente viu lá, né? O que é o choque hipovolêmico? É o choque hipodinâmico que eu tenho PVC baixa e PKP baixa. Ah, não! Ele é um choque distributivo. Ah, como é que eu sei? Ah, não! Ele é um choque hiperdinâmico. Certo? Ah, não! Ele é um choque cardiogênico ou obstrutivo. E aí, como é que eu sei se é cardiogênico obstrutivo? É um choque hipodinâmico que tem PVC alta e PKP alta. Tá certo? Eu só vou ter como descobrir qual tipo aí cardiogênico obstrutivo se eu conseguir identificar através do exame de imagem. Então, o que vai acontecer? O que eu faço no choque hipovolêmico? Eu vou repor o que perdeu. Perdeu sangue? Vamos ver. Pode ter que repor o sangue ou não. A gente vai ver no slide posterior. Perdeu o volume? Você perdeu o líquido? Vamos repor o líquido. Então, qual é a reposição principal de líquido? É a reposição de cristalóide. Um tempo atrás, existia uma ideia de que podia ser benefício você repor coloide. O que é coloide? Albumina, destran. Só que os estudos não mostraram benefício entre repor cristalóide e repor coloide. E o cristalóide é muito mais barato. Certo? Então, hoje, no choque hipovolêmico, a gente faz reposição com cristalóides. Aí, a gente pode fazer a reposição com soro fisiológico ou com ringue lactato. Qual a diferença? O soro fisiológico tem mais sódio e ele não é balanceado. Ele tem muito sódio e tem muito cloro e não tem bicarbonato. Certo? Já o ringue lactato, ele é uma solução mais balanceada. Então, ele tem uma quantidade mais adequada de sódio, uma quantidade mais adequada de cloro e ele tem uma quantidade também boa de bicarbonato. Então, o que acontece? Qual o melhor soro? No geral, o ringue lactato é melhor, porque ele é uma solução mais balanceada. Mas existem situações, principalmente situações, quando você tem ou um déficit de sódio, ou você procura um pouco mais de hipernatremia, ou então você tem um déficit de cloro, como, por exemplo, vômitos. Uma diarreia é importante, um vômito, às vezes você pode perder muito cloro. E aí, às vezes, compensa você usar o soro fisiológico. Entendeu? Essas situações de perda pelo trato gastrointestinal são situações que a gente pode pensar em usar soro fisiológico. Outra situação, por exemplo, neurocirurgia. Às vezes você quer deixar o sódio um pouquinho mais alto para poder melhorar a pressão, melhorar a perfusão cerebral. Então, neurocirurgia, perdas pelo trato gastrointestinal, certo? São situações que o soro fisiológico, às vezes, pode me melhor calhar. Mas, na maioria das situações, a gente vai fazer mesmo o ringue lactato, tá bom? Porque ela é a solução mais balanceada. Existe ainda outra solução, chamada plasma light, mais atual, inclusive, mas que não tem na maioria dos hospitais, que também é uma solução balanceada, assim como o ringue. Mas também não tem grande benefício em relação ao ringue, e é muito mais caro. Em algumas situações, a gente pode repor também colóides, como, por exemplo, a albumina. E em que situações, por exemplo, a gente vai pensar nisso? Principalmente quando o paciente tem hipogalminemia importante, uma albumina abaixo de 2, ou então um paciente cirrótico com hipogalminemia. Aí a gente faz reposição com a albumina. E se o paciente tem hemorragia, não é? É um choque polvolemico hemorrágico. A gente vai repor hemoconcentrados, tá bom? Esse é o tratamento de choque polvolemico. Agora, o choque cardiologênico, qual é o tratamento? E a gente pode fazer isso também nos choques obstrutivos, mas principalmente no choque cardiogênico. A gente vai usar inotrópicos. O que são os inotrópicos? Os inotrópicos são drogas que têm a capacidade de aumentar a contratilidade do coração. Então, se a contratilidade está abaixo, ou eu tenho uma obstrução que não está permitindo, eu não estou conseguindo vencer essa obstrução, ou seja, cardiogênico obstrutivo, eu vou ter que aumentar a contratilidade do coração para conseguir vencer isso aí, esse problema, e jogar o sangue para a periferia. Então, a gente vai usar os inotrópicos. O principal inotrópico, primeira linha, é a doputamina. É um beta-adrenérgico, uma medicação que aumenta a contratilidade miocárdica. Então, sempre que você pensar, choque cardiogênico igual a doputamina, certo? No entanto, existe em alguns hospitais, às vezes a gente não tem a doputamina, que é uma medicação um pouco mais cara. E aí você pode utilizar uma medicação de segunda linha, a dopamina. Só que a dopamina, você precisa utilizar ela, ela, assim como a dopamina, ela é um beta-adrenérgico. Só que nessa faixa de dose bem específica, de 3 a 10 microgramas por quilo minuto, nessa faixa de dose, ela é um beta-adrenérgico. Então, se eu quero utilizar a dopamina com inotrópico, eu preciso fazer o cálculo bem correto da dose dela, de forma que ela fique entre 3 e 10 microgramas por quilo minuto. Tá bom? Então, essas são as duas principais. No entanto, se meu paciente usa, por exemplo, beta-bloqueador, o paciente está na emergência, chegou com choque, mas é um cardiopata que usa beta-bloqueador. Ele usa carvedilol, bisoprolol, atenolol, certo? Então, ele usa beta-bloqueador. E agora, se eu usar a dopamina, não vai ter uma função, porque ela vai aumentar a contratilidade através do efeito beta-adrenérgico, aumentando a frequência cardíaca. Então, não tem como eu usar a dopamina nem a dopamina. E aí eu posso me valer, de algumas outras drogas inotrópicas, um mecanismo de ação diferente. É o caso da milbinona, que é um inibidor de fosfodiesterase, vai atuar lá inibindo a MP cíclico, e ela vai ter um outro mecanismo de aumentar a contratilidade miocártica. Ou então, a levose-medan, que é um sensibilizador dos canais de cálcio. Através da sensibilização, você vai conseguir também aumentar a contratilidade miocártica, tá bom? Então, na prática, a gente sempre usa a dopamina. Se não tem, você pode utilizar dopamina na dose de 3 a 10 dogros por quilo em 1. Se o paciente está com beta-bloqueador, aí você vai ver se tem uma outra droga, como a milbinona ou o levose-medan, para você utilizar, tá bom? No entanto, alguns pacientes que entram em insuficiência cardíaca e fazem choque cardiogênico, não respondem, às vezes nem com drogas. E aí você pode se valer de alguns outros mecanismos. Por exemplo, suporte circulatório, que você pode fazer esse suporte através da circulação extracorpórea, certo? Então, você pode fazer até a circulação extracorpórea ou o ECMO quando o coração não está funcionando, tá bom? Então, suporte circulatório. Ou então, você pode utilizar um balão, que chama BIA, balão de contrapulsação intraórtico. Você bota um balão dentro da aorta e esse balão, quando o coração contrai, ele murcha e deixa o sangue passar. Quando o coração relaxa na diástole, o coração, o balão insufa. Para quê? Para poder aumentar a pressão do coração. Então, ele faz uma contrapulsação com o ventrículo esquerdo, entendeu? Quando o coração contrai, o balão murcha. Quando o coração relaxa, o balão insufa. Então, é o balão de contrapulsação intraórtica ou BIA. Então, esse balão, ele é muito utilizado em pacientes que estão, por exemplo, no pós-operatório de cirurgia cardíaca, que está com choque cardiogênico gravíssimo, e aí você fica utilizando o BIA, tá? Um balão que passa dentro da aorta, tá bom? Então, é assim que a gente trata o choque cardiogênico, com medicações imotrópicas, medicações para aumentar a força de contração do miocárdio. Agora, se o choque for distributivo, como, por exemplo, o choque séptico, que é o principal, aí a gente vai utilizar, em vez de imotrópicos, os vasopressores. E qual é o vasopressor de escolha? Todo mundo sabe aí, né? A noradrenalina. Então, a noradrenalina é um alfa ou um adrenérgico, uma medicação que vai fazer a vasoconstrição das arteríolas, certo? Das artérias e das arteríolas, aumentando a contração e aumentando a resistência vascular periférica, tentando corrigir o choque e diminuir a hipoperfusão, tá bom? Então, a noradrenalina, o inotrópico de escolha é a dobutamina. O vasopressor de escolha é a noradrenalina. No entanto, se você não tem a noradrenalina, você pode usar também a dopamina, que não é a mais utilizada. Mas a dopamina, quando você tem uma dose acima de 10 microgramos por quilo minuto, você vai ter um efeito alfa ou adrenérgico também. Então, vê bem. A dopamina, ela pode ser um inotrópico, quando ela está numa dose de 3 a 10, ou então ela pode ser um vasopressor, quando ela tem uma dose maior do que 10, tá bom? Então, assim, na prática, se você tem dopamina na mão, você pode usar ela como vasopressor ou você pode usar ela como inotrópico. Só que você tem que dominar bem a dose. Você vai ter que fazer a diluição correta, com a vazão correta, bem calculada, pra você saber. Porque, senão, você pode ter o efeito contrário, né? Em vez de você ter um efeito notrópico, você pode ter um efeito vasopressor. Ou em vez de você ter um efeito vasopressor, você pode ter um inotrópico, tá bom? E aí, às vezes, você está usando a noradrenalina e o paciente não está respondendo. Então, a gente precisa atuar num outro receptor. A gente vai atuar nos receptores D1, que é a vasopressina, certo? Então, a vasopressina também tem a capacidade de fazer vasopostrição atuando em receptores V1 da parede dos vasos, tá bom? E, algumas vezes, em alguns casos específicos, ou porque você não tem a vasopressina, né? Ou, então, em alguns casos específicos, como na anaflaxia, a gente utiliza ainda um outro vasopressor, a adrenalina, certo? No caso da anaflaxia, a adrenalina é o melhor. Porque tanto ele age como vasopressor, melhorando o choque, quanto ele vai diminuir a degranulação dos mastócitos e vai diminuir aquele efeito imune, aquele efeito inflamatório da anaflaxia, tá? Então, por isso, e além disso, ela tem a capacidade também de abrir os broncos, ela faz broncodilatação. Então, quando a gente tem um choque anafilático, a medicação de escolha é a adrenalina. A adrenalina intramuscular ou intravenosa. Na prática, a gente faz a intramuscular. Por quê? Porque melhora, faz a vasopostrição, melhorando o choque, diminui a degranulação dos mastócitos e ainda, caso essa anaflaxia cause broncoconstrição, leve a insuficiência respiratória, vai melhorar a insuficiência respiratória. Melhora uma edema de glótico, tá bom? Então, no caso da anaflaxia, o tratamento a gente pode fazer com adrenalina. Se você está usando noradrenalina, um paciente, por exemplo, um choque séptico, e ele não está respondendo tão bem, aí você quer usar um segundo vasopressor, o de escolha é a vasopressina, mas não tem vasopressina. Aí você pode utilizar também a adrenalina como segundo vasopressor, tá bom? Normalmente, a gente vai usar no máximo dois vasopressores. Se o paciente tem noradrenalina, o segundo, que pode ser vaso ou adrenalina, e não está respondendo, a gente não vai botar um terceiro, tudo bem? A gente vai usar no máximo dois vasopressores por vez. Os inotrópicos também, na prática, as UTIs cardiológicas, eles às vezes fazem a utilização de dois inotrópicos, do botamina, do miurinono, do botamina, do erosimedano, certo? Mas, na maioria das vezes, a gente vai usar só a noradrenalina também. Tá bom? E para terminar, eu trouxe só essa tabela do choque hemorrágico. Porque a gente comentou aqui que eu posso, no choque polvolemico, repor fluidos, como cristalóides ou colóides, ou eu posso ter que repor hemoconcentrado. Aí você pergunta, ah, mas aí, então, toda vez que tiver sangramento, eu vou ter que repor hemoconcentrado. Pois é, nem sempre. Na prática, se você tem um choque hemorrágico, e ele não for um choque tão importante, você pode repor só com fluidos. Se for um choque mais importante, aí você vai ter que fazer hemoconcentrado. A gente tem duas formas de saber se vai ter que fazer hemoconcentrado ou não. Uma delas é pegar essa tabela que eu vou botar no próximo slide, do ATLS, e ver as características clínicas daquele choque para saber se eu vou ter que fazer hemoconcentrado ou não. E a outra é dosar hemoglobina. Normalmente, se a hemoglobina está muito baixa, está tendendo a ficar menor do que oito, por exemplo, você vai ter que fazer hemoconcentrados. Tá bom? Mas, às vezes, não dá tempo. Então, às vezes, a gente tem que saber rápido, por exemplo, no caso de uma situação de trauma, de uma situação de emergência traumática, você tem perda de sangue volumoso. E aí, como é que eu vou fazer para identificar, então? Se eu vou ter que fazer só fluidos, porque eu sei que é um choque polvolento, só que eu sei que é um choque polvolento hemorrágico. E aí? Mas esse hemorrágico eu posso ser por só com fluido? Ou eu vou ter que fazer fluido e sangue? Eu vou ter que fazer meu concentrado. Então, aí que tá. Olha só. O ATLS traz essa tabela aqui, certo? E essa tabela, o que ela diz? Que você tem 4 graus. 1, 2, 3 e 4. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar aqui uma barra no meio e vou dividir o choque hemorrágico leve, 1 e 2, e o choque hemorrágico mais importante, mais severo, grau 3 e 4. Então, beleza. No choque hemorrágico leve, olha só, eu vou ter a pressão normal. Se a pressão tá normal, tá sangrando, mas o choque é leve. Ou é grau 1 e grau 2. Agora, se a pressão tá baixa, se eu tenho uma pressão sistólica menor que 90, então, eu já tenho um choque que é, já tenho um choque, já tenho uma hemorragia aí que é importante. Então, eu já vou classificar em grau 3 ou 4. Tá bom? Detalhe, se é leve, eu uso só o cristalóide. Grau 1 e 2, a pressão é normal, a gente só vai repor com o cristalóide. Se é um choque mais importante, tá com a pressão tendendo pra baixo mesmo, aí a gente vai fazer o cristalóide e a gente vai fazer o sangue. Mas como eu classifico mesmo, pra saber se é mesmo 1 ou 2, ou se é 3 ou 4, porque aí eu não consigo diferenciar. O grau 1 é o que tem tudo normal. A frequência cardíaca é normal, a frequência respiratória é normal e o déficit urinário é normal. Tá certo? Então, se tiver tudo normal, com a pressão boa, grau 1. Se tiver a pressão boa, mas tiver alterado, tá com taquicardia, tá com taquipneia, a diurese tá caindo, então já é grau 2. Agora, e como eu faço pra identificar se é grau 3, ou 4? Entendi já a diferenciação de 1 pra 2. Então, aí eu vou ver o seguinte, no grau 4, a gente tem mais que 40% de perda sanguínea. A frequência cardíaca fica acima de 140 e a frequência respiratória fica acima de 40. Então, é a reguinha do 4, né? É grau 4, você vai ter maior que 40% de perda sanguínea, a frequência cardíaca vai ficar maior que 140 e a frequência respiratória vai estar maior que 40. Então, se tiver acima dos 4 aí, a gente vai saber que é o grau 4, certo? Aí você vai pensar em fazer um pouco mais de sangue, em ser um pouco mais agressivo. Ah, não, não tem isso, não tá nenhum desses parâmetros aí. A pressão tá baixa, mas os parâmetros estão um pouquinho mais equilibrados do que esses que a gente deixar com o grau 4. Ah, então é grau 3. E aí eu vou, eu não vou ser tão agressivo no sangue, entendeu? Eu vou ter que fazer um pouquinho menos porque a perda volêmica foi um pouco menor. Tá bom? Então, assim, pessoal, a ideia que a gente queria passar pra vocês, que eu quis passar pra vocês, basicamente é essa. É o quê? Você entender o que é choque, o que é hermodinâmica, lá da fisiologia, né? A hermodinâmica, que a gente tem a macro, que é a pressão, e a micro, que é a perfusão tessidual. E aí, quando você tem comprometimento dessa hermodinâmica, você tem a instabilidade hermodinâmica. Se essa instabilidade leva a um comprometimento à micro-hermodinâmica, eu vou ter o que eu caracterizo como choque, ou seja, um estado de hipoperfusão tessidual. Então, quando eu consigo mostrar esse estado de hipoperfusão tessidual, que eu vejo principalmente pelo aumento do lactato, eu vou atrás de saber o que que tá causando. Aí a gente vai ter que fazer a distinção entre hipodinâmico e hiperdinâmico. O hipodinâmico, o débito cardíaco tá baixo, é frio. O hiperdinâmico, o débito cardíaco tá alto, é quente. No hipodinâmico, a gente pode ter pré-bomba, hipofolêmico, bomba cardiogênica ou pós-bomba obstrutiva. E no hiperdinâmico, vai ser sempre distributivo, que pode ser por sepsis, por anaflaxia ou por choque neurogênio. Certo? Como fazer a diferenciação de todos esses tipos de choque? A gente precisa da monitorização oxemodinâmica. E essa monitorização a gente faz com CVC, com PVC, com PAI, mas, quando a gente fica na dúvida, a história clínica não esclarece, nem a PVC, nem a PAI, a gente vai atrás do catéter de artéria pulmonar, catéter de suorganes, porque ele vai me dar o débito, a residência vasculatriférica, a PVC e a PECAP. E através deles, a gente vai saber se é hipo ou se é hiper. Se for hiper, a gente já sabe que vai ser distributivo. Tem que ver a história clínica para saber qual tipo. Se for hipo, aí a gente vai ter que ver como vai ter PVC e PECAP. Se tiverem altos, então a gente... Desculpa. Se tiverem baixos, então a gente já sabe que é hipovoleno. Se tiverem altos, a gente já vai ficar na dúvida se é cardiogênico ou se é obstrutivo. Aí a gente vai ter que fazer exame de imagem, eletro, eco, tomografia para saber qual é a causa do choque. Se tiverem as variações, a gente pode ter outros tipos de choque obstrutivo que vai ser um pouco mais variável em relação a PVC e PECAP. Tá bom? Descobrir qual é o tipo de choque. O que eu vou fazer? Eu vou tratar. É hipovolêmico? Eu posso tratar repondo, volume, cristaloide, ou até poloide em situações específicas e se for hemorrágico, mais importante, eu posso ter que fazer reposição de hemococentratos. Ah não, é cardiogênico obstrutivo, então eu vou usar inotrópicos. O principal é a dopamina, mas eu posso utilizar também a dopamina. Se usar beta-bloqueador, esses aí não vão entrar, então a gente vai ter que usar ou nervosimedon ou mirinona. Quando mesmo com os inotrópicos não estar funcionando, a gente pode usar o balão de contrapulsação intraóptica, BIA. Tá bom? Agora, se o choque, na verdade, é um choque distributivo, então a gente vai ter que fazer as drogas vasopressoras. A principal delas é a noradrenalina, mas também posso usar a dopamina. Se a noradrenalina não está dando conta, a gente vai escolher um segundo, que na maioria das vezes é a vasopressina, porque a gente não ouve o receptor, a adrenalina. E em caso de anaflaxia, como eu falei, a adrenalina é a droga de escolha. Tá bom? Então, assim, para finalizar, a gente falou da questão do choque hemorrágico e a classificação, para saber se você precisa reporso com a testaloide ou se você vai ter que fazer também remodervados. Tá bom? Então, essa foi uma visão geral de choque. É uma visão para vocês conseguirem raciocinar. Não é uma visão talvez tão prática, né? Se a gente fosse discutir minúcias aqui na prática, seria que ser mais altas. Mas é uma visão para vocês conseguirem raciocinar. Então, quando vocês estiverem estagiando ou trabalhando em terapia intensiva ou na emergência, e vocês olharem o paciente, vocês vão estar atendendo a hipotensão e tudo, vocês vão ter que avaliar se é hipotensão, se é choque e se...